Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Então nesse vídeo a gente veio mostrar... Dá com licença! Então nesse vídeo a gente veio mostrar pra vocês como que a gente fez a divisória ripada da Carol e do Gabriel e eu espero que vocês gostem, a gente vai tentar deixar tudo bem explicadinho cada um aqui teve seu... como é que eu falo? Sua participação e é isso, espero que vocês gostem e roda a vinheta! Então pessoal, vamos direto para os itens que foram utilizados e os valores O que a gente vai precisar é de sarrafo de madeira pinos A gente comprou 20 unidades no total, cada uma saiu por R$2,70 e a gente já pediu elas cortadas e aplainadas Então a gente encontrou uma madeireira aqui perto de casa e você também encontra em alguma madeireira aí perto da sua casa Outra coisa que a gente vai precisar é de lixo de grão 80 pra gente fazer um leve lixamento, que não vai precisar muito porque ela já vem bem bonitinha, né? Ela custou R$1 a unidade e a gente também vai precisar de bucha para parafuso de 8mm e custou R$0,05 a unidade Também vamos precisar de tinta para madeira de esmalte sintético A gente encontrou por R$21,00 a latinha dela e ela é da marca Dakar A gente também utilizou parafuso de madeira de 18mm Por que 18mm? Porque assim ela pega as duas madeiras tanto a nossa base quanto a nossa madeira ripada Então 18mm é o parafuso ideal pra gente fazer a nossa divisória ripada ou o painel ripado, que você preferir Utilizamos também furadeira para fazer os furos na nossa base Parafusadeira para a gente poder parafusar e não perder tanto tempo manualmente E também utilizamos a maquita para cortar a nossa base As demais madeiras já vieram cortadas Enfim, no total a gente calculou tudo e foi gasto menos de R$100,00 Eu vou deixar o valor exato aqui na tela Então vocês podem ver que é um valor bem considerável e que você pode fazer qualquer coisa na sua casa que vai ficar maravilhoso utilizando o sarrafo de madeira pinta E é isso, então vamos direto para o nosso vídeo O primeiro passo é lixar cada madeirinha para deixar bem perfeito o acabamento Vamos medir as nossas bases no tamanho de 1 e 10 e após fazer a medição nós vamos cortar com a maquita mas você pode usar a tico-tico também se você tem em casa ou qualquer outro tipo de serra Após recortar as nossas bases nós iremos fazer as marcações do distanciamento entre cada repinha nós marcamos 4 cm de distância entre cada uma logo depois de nós termos feito toda a marcação de onde vai ser colocada cada ripa nós iremos fazer furos na nossa base com a furadeira para facilitar a colocação de cada parafuso Então aqui está a nossa base toda furadinha e agora é hora que a gente coloca a mão na massa eu vou mostrar todo o processo para vocês e aí Se inscreva no canal. 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 E aí